Música Música Se o pai é brabo, a mamãe é também Se o pai é brabo, a mamãe é também Então dá pensar pra ela que ela é a menor que tem Ela senta, 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 senta como ninguém Quica como ninguém, senta como ninguém Quica como ninguém, cê sorpreendeu esconder tudo Que isso nem? Ela senta, 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 senta como ninguém Quica como ninguém, senta como ninguém Quica como ninguém, senta, 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 senta Escondeu tudo Que isso nem? Vamos lá! Vamos lá!